Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como fazer para travar ou congelar a tela do seu celular ou tablet enquanto você deixa rodando vídeos no YouTube, para evitar que um toque acidental interrompa a execução do vídeo. Então essa dica é especialmente importante para quem tem criança pequena em casa e sabe que deixar a criança assistindo um filme ou desenho no YouTube pode ser uma ferramenta que vai trazer alguns minutos de sossego, mas a criança pode se empolgar com o que ela está assistindo e ficar tocando e querendo pegar os bichinhos que estão aparecendo no desenho e tirando assim sem querer do YouTube. Então para a gente fazer isso de travar a tela do celular enquanto o YouTube fica reproduzindo, a gente vai precisar desse app aqui que é o Touch Protector. Então você vai na Play Store, na loja do seu dispositivo, vai ali em cima na busca e digita o nome do app que a gente vai usar que é esse aqui, Touch Protector, que significa proteção ao toque. Então no meu caso ele já está instalado, está pedindo aqui para atualizar, mas eu vou usar mesmo assim. E depois que você tiver baixado no seu dispositivo, você vai abrir ele, então por padrão você vai bloquear a tela no momento que você sacudir o telefone. Então você pode vir aqui nessa aba de Shake, aí provavelmente vai estar habilitado essas duas caixinhas, que significa que você precisa sacudir o telefone para bloquear e se você sacudir de novo ele vai desbloquear a tela. Você sabe que a tela está protegida contra o toque quando você vê uma barrinha em volta da tela, beleza? Significa que ela por enquanto está travada. Aí se você quiser desbloquear, basta fazer esse movimento de novo de balançar o telefone. Só que eu não recomendo muito esse tipo de ferramenta para travar e desbloquear a tela, porque a criança pode também fazer esse movimento sem querer, e além disso esse movimento às vezes não é muito preciso, beleza? Às vezes você tem que sacudir muito forte para poder travar ou desbloquear a tela. Então eu recomendo você aqui nessa aba de Shake, você desativar essas duas caixinhas e você vem aqui nessa outra aba de Advanced e habilita para usar o volume, a tecla de volume para cima ou para baixo, para fazer esse serviço de bloquear a tela ou desbloquear a tela. Então você, no caso eu uso a tecla de volume para cima, para bloquear a tela. Então essa caixinha aqui está marcada. E para desativar a tela, eu vou aqui nessa aba de Hard Keys e eu uso essa opção de volume Up, a mesma tecla, para desbloquear a tela. Então eu uso esse Twice aqui, ou seja, eu vou apertar dois vezes rápido o botão de volume para cima para desbloquear a tela. E aqui nessa outra aba de Advanced eu também uso esse Twice Volume Up Locking, ou seja, eu tenho que apertar duas vezes rápido a tecla de volume para cima para bloquear a tela. Então fazendo isso, você consegue deixar os vídeos no YouTube reproduzindo, enquanto a tela ela fica protegida contra os toques acidentais que possam acontecer, beleza? Então é isso galera, espero que eu tenha ajudado vocês aí e um abraço! E aí